Um dos carros mais amados pelos brasileiros, galera, o Jeep Compass é simplesmente um fenômeno no país e a sua nova geração está chegando e hoje vocês vão conferir tudo sobre o que nós já sabemos sobre ela, que promete ser um sucesso ainda maior do que o modelo atual. Esse é o Garage 2.0. Apresentado no mundo todo em 2016 como modelo 2017, o Jeep Compass é hoje um carro extremamente importante em vários países da América Latina, onde ele é muito bem vendido como o Brasil, mas também é um carro de grande valor na Europa, onde ele tem ótimos números de emplacamentos e o produto atualmente, já com os 7 anos da atual segunda geração, está com a nova pronta e o avanço para o modelo novo será gigantesco. O Jeep terá inspiração nos novíssimos modelos da marca como o Grand Cherokee, que foi lançado na América do Norte em 2021 e é um dos SUVs mais vendidos da terra do Tio Sam. Outra novidade para o Compass é que ele subirá de patamar. Hoje, o crossover tem cerca de 4 metros e 40 centímetros de comprimento e não compete em porte e espaço interno com outros modelos como Chevrolet Equinox, Hava H6, Honda ZRV, entre outros modelos de porte intermediário que hoje já tem mais de 4 metros e 60 de comprimento. Sendo assim, a nova geração do Compass chega maior e muito mais espaçosa para entregar uma melhor experiência ao consumidor. A nova plataforma adotada pelo Compass de terceira geração deixa de ser a Small Eye de 4x4 e agora o novo modelo será feito sobre a STLA Medium, nova que também dará vida a mais três crossovers de porte médio do grupo Stellantis, incluindo o novo Peugeot 3008, que será apresentado ainda este ano. Esta nova plataforma tem grande foco na eletrificação e este será um dos pontos onde a nova geração do Compass mais irá brilhar, oferecendo várias opções. O novo SUV será produzido primeiramente na Itália e Brasil, onde são os mercados que mais consomem o modelo da Jeep hoje em dia, sendo a Itália quem comercializa o carro para toda a Europa e o Brasil quem comercializa o veículo para toda a América Latina. No visual, novamente teremos um mini Grand Cherokee, mantendo a grade com as sete fendas, faróis full LED adaptáveis, rodas de até 19 polegadas dependendo da versão e na traseira agora os novos modelos Jeep serão bem mais minimalistas e terão lanternas interligadas por uma faixa em Black Piano, assim como no novo Grand Cherokee que ficou muito bonito. Em motorização, a nova geração do Compass terá destaque para a eletrificação e com isso o SUV virá sempre com opções híbridas, meio híbridas, híbridas plug-in ou até mesmo 100% elétricas. Para os plug-in, o SUV manterá o excelente conjunto 1.3 turbo a gasolina que vem acoplado a mais um motor elétrico traseiro, girando até 240 cv e 47,9 kgfm de torque combinados no modelo atual. O carrão também terá novas opções meio híbridas aqui no Brasil, como o conjunto 1.3 turbo flex que virá acoplado a mais um motor elétrico que substituirá o alternador, sendo uma opção mais interessante e barata em relação ao atual híbrido plug-in que é um dos mais caros da categoria hoje na linha Compass. Por fim, o Jeep turbo diesel deixará de existir em sua próxima geração, já que a tendência é que os motores a diesel deixem de existir com o tempo, e o Jeep não irá mais ofertar esta opção, assim como a picape Toro, que ainda nesta geração vai abandonar o motor 2.0 turbo diesel e passará a vir com 1.3 turbo e tração 4x4 em seu lugar. O novo Compass elétrico também é muito esperado, e o modelo será vendido no Brasil e competirá com carros como o BYD Song Plus, que é um crossover médio elétrico que tem vendido muito bem. Galera, um recadinho rápido pra vocês, eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo, então se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Passando para o interior, ele vai praticamente copiar tudo o que foi apresentado na nova geração do Grand Cherokee, que ficou bem mais refinado e moderno em sua nova geração. Hoje, o acabamento do Compass já é muito bom, mas o da nova geração será ainda superior, com materiais de melhor qualidade e mais requinte, principalmente nas portas traseiras, que é o que falta no Compass atual. O espaço interno também vai crescer graças ao entre-eixos superior da geração nova. Em equipamentos, hoje o Compass já domina esta área e ele ainda ficará mais completo. Teremos itens como teto solar panorâmico, chave presencial com partida remota à distância, abertura e fechamento elétricos do porta-malas com sensor de aproximação, banco do motorista com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, freio de estacionamento eletrônico, seletor de marchas giratório no console como na nova RAM Rampage, painel digital de 10 polegadas e uma nova multimídia também com 10 polegadas reposicionada extremamente completa. Pulando para a segurança, o novo Compass que hoje em dia dá um pau em seus rivais continuará sendo a maior referência do segmento. Teremos itens como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem traseira para manobras, comutação de farol auto-automático, alerta de mudança de faixa com assistente de correção involuntária, leitor de placas, piloto automático adaptativo que traz a função stop and go, entre vários outros. O novo Jeep Compass está prestes a ser apresentado, e ao que rumores indicam, ainda este ano, a Jeep mostrará a nova geração do SUV, que é o intermediário mais vendido do Brasil desde 2017. O modelo deverá vir para cá somente no segundo semestre de 2024 com o modelo 2025, sendo um dos maiores destaques do segmento para o próximo ano aqui no país. Assim como na Itália, o novo Compass continuará sendo fabricado por aqui, e também ganhará todas as novas eletrificações no Brasil em sua nova geração. Por aqui, o modelo será reposicionado, concorrendo com os SUVs médios de porte um pouco maior, como o Toyota RAV4, RAV OH6, Peugeot 3008, entre outros modelos que tem um porte que é um pouquinho maior por aqui. Outro SUV que será reposicionado em sua nova geração é o Renegade, que vai tomar dimensões um pouco maiores e subirá de patamar, para que com a chegada do novo Avenger, que promete ser um fenômeno em vendas, eles não roubem vendas um do outro. Em preços, fica muito difícil especular hoje em dia, mas atualmente o Compass parte de R$ 176 mil em sua versão de entrada Sport, e em sua nova geração maior e mais completa, o modelo deverá partir de cerca de R$ 190 mil, podendo sim beliscar os R$ 300 mil nas versões mais caras com motorização híbrida plug-in, ou até mesmo 100% elétricas. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Jeep Compass que promete ser um carro espetacular? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos, eu vou ficando por aqui, valeu!